A gente já começa, claro, mostrando o gol do Santos, né? Kleber Goiano chegou atrasado na bola, derrubou o Aroca, o juiz marcou o pênalti. Neymar cobrou com paradinha, abrindo o placar. E olha aí o que faz a garotada do Santos. Tinha uns bonezinhos preparados ali no banco, eles foram pegar para imitar rappers. Neymar tentou tocar a bola para o Robinho, ela bateu no zagueiro do Guarani e voltou para ele mesmo. Sozinho, chutou para ampliar o placar. Uma comemoração ali, jogando tênis, né? A gente tem que ficar interpretando as comemorações dos jogadores do Santos. Nessa bela jogada aí do Ganso, ele lançou o Robinho, chutou cruzado com estilo 3 a 0, comemorou seu jogo número 200 fazendo gol, Robinho. E olha que bonita jogada, o Aroca rolou, chegou a linha de fundo e o Neymar só precisou escorar para fazer o terceiro gol dele na partida, o quarto do Santos. E a coisa vai ficar ainda mais fácil. O Neymar tocou de letra para o Robinho e o zagueiro Cléber Goiano chegou dando rasteira, como já tinha cartão amarelo, foi expulso pelo árbitro Francisco Carlos Nascimento. Aí vai surgir o quinto gol, de novo de pênalti. O Robinho tocou para o Neymar dentro da área, ele foi tocado pelo Fabinho Almeida, que cobrou dessa vez, foi o Marcel, forte no canto esquerdo. Sem paradinho, o goleirão foi na bola, mas não alcançou. Mais um bonito gol do Santos, tabela de Robinho e Marquinhos. Marquinhos bateu por baixo da bola, o Robinho deu um toquinho de cabeça. Mas de novo, ah, porque o Robinho quando faz gol de cabeça, ele cobra o churrasco do Dorival Júnior. Está pagando churrasco toda hora aí o Dorival. O Guarani fez o seu golzinho, o seu gol de honra. E foi numa bonita cobrança de falta do Moreno. O sétimo gol do Santos. O Paulo Henrique deu um lançamento espetacular para o Robinho, pelo lado esquerdo ele cruzou. De primeira para a finalização do Neymar. Deslocou o Juliano aí com um toque sutil de categoria. E aí vai surgir o oitavo gol do Santos. Contra-ataque. A velocidade de sempre, troca de bolas. O Madson rolou para trás. O Robinho serviu o Neymar em velocidade, você vê no detalhe.